O que Jesus me fez E foi então, Jesus me deu a mão E me mostrou a nova luz e o caminho a seguir Volta, volta, volta enquanto é tempo Porque o meu Jesus estende os seus braços e te dá nova luz Volta, volta, volta enquanto é tempo Porque o meu Jesus estende os seus braços e te dá nova luz Mas eu recusei as costas de Deus E lá no mundo fui viver as ilusões E tendo sido eu aprisionado O mundo havia me enganado Voltei para Jesus Volta, volta, volta enquanto é tempo Porque o meu Jesus estende os seus braços e te dá nova luz Volta, volta, volta enquanto é tempo Porque o meu Jesus estende os seus braços e te dá nova luz Mas eu recusei as costas de Deus E lá no mundo fui viver as ilusões E tendo sido eu aprisionado O mundo havia me enganado Voltei para Jesus Volta, volta, volta enquanto é tempo Porque o meu Jesus estende os seus braços e te dá nova luz Volta, volta, volta enquanto é tempo Porque o meu Jesus estende os seus braços e te dá nova luz Porque o meu Jesus estende os seus braços e te dá nova luz E aí